A Umbrilha de Faca Onde o Amor Vier E Ninguém Vem no Mapa Da Alma Da Mulher Ninguém Sai Com O Coração Sem Sangrar Ao Tentar Revelar Um Ser Maravilhoso Entre A Serpente E A Estrela Um Grande Amor Do Passado Se Transforma Em Aversão E Os Dois Lado A Lado Corrói O Coração Não Existe Saudade Mais Cortante Que A De Um Grande Amor Ausente Dura Feito Diamante Porta A Ilusão Da Gente Toca A Vida Pra Frente Fingindo Não Sofrer Mas O Peito Dormente Espero Bem Querer Eu Sei Que Não Será Surpresa Se O Futuro Me Trouxer O Passado De Valgar O Passado De Valgar Num Semblante De Mulher O Passado De Valgar De Mulher O Passado De Valgar O Passado De Julha De Mulher De Mulher Obrigado.